Boa noite meus amigos, Railton em suas caminhadas Aeroporto Internacional de Campo Grande Capital do Mato Grosso do Sul Na região centro-oeste do Brasil Bebedouro de água, vou tomar uma aguinha Bebedouro interditado Sanitário, feminino Local de embarque Guichês Vários guichês Novamente Parque do Mato Grosso do Mato Grosso do Sul Voltando O aeroporto É charmosinho Mas é estreitinho É compridão Fazer parte da sua história Me inspira Perdão meus amigos, não estou com a voz boa não Estou sem inspiração Parece que não vou conseguir ver Os hangares Dos aviões Local de desembarco São Luís Padre do Mato Grosso do Sul Apenas god Obrigado.